Bom dia a todos, olá! Hoje vou-vos trazer uma canção muito especial porque é uma canção que fala de uma casa, mas não é uma casa qualquer. É uma casa onde as notas moram. Que notas? As notas musicais, claro! Ouçam lá! É uma casa muito estranha, não tem portas nem janelas. Nela moram lindas notas, é a pauta a casa delas. Cinco linhas, quatro espaços e uma clave a iniciar. Nela moram lindas notas, com as quais eu vou brincar. Doe me faço, faço lá. Doe me faço, faço lá. E cá está a canção. Será que ainda te lembras como é que se chama a casa das notas musicais? Volta a ver o vídeo e tenta também desenhá-la. Como está no vídeo. Espero que todos estejam bem. Bom trabalho.